E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal e... Virar a noite é uma droga. Eu devia ter começado a estudar mais cedo. Pelo menos o festival já já vai começar. É a única coisa que está me fazendo seguir em frente agora. É, mas... Eles vão mesmo fazer o festival? Talvez eles cancelem? Não fala isso! Está acabando com o meu clima antes mesmo das provas. As coisas já estão péssimas do jeito que estão. Se eles cancelarem o festival, os estudantes vão ficar pirados. É, mais do que ouvir a sua voz por uma hora seguida. Isso sim seria alguma coisa que deixaria todo mundo pirado. É, mais do que ouvir o festival. E, Ben, não você acha? Eu pensei que eles iriam mudar o coração do CEO, mas eles acabaram matando ele em vez de... Havia pessoas dizendo que eles mataram o principal Kobayakawa também? Eu pensei que eles eram ruins, mas eu nunca esperava que eles fossem murderers. Oh, cara! Isso significa que alguém que fica targetado é escravo? Calma aí. Eu agora vou mandar os seus livros de exames. Bem... Vamos começar o primeiro dia de provas. Contando tantas partes pretas e brancas da superfície de uma bola de futebol, quantas tem no total? São 32 faces. Ou símbolos, como queira chamar. Vejamos, uma questão fácil. Parece difícil, mas vamos com calma que a gente consegue. A explicação da bola de futebol é ser preta e branca. Basicamente. Bolas de futebol. A professora não tinha dito que o número das cores era diferente antigamente. Você se lembra? Sim, antigamente era só uma cor. Que isso? Era só uma cor. Mas... Isso não chamava muita atenção. Ah, pera, eu me lembrei. Eu acho que ela disse que é diferente de agora. Os jogos de futebol eram transmitidos em... TVs preto e branco. Que isso? Uma bola de uma cor só não iria se destacar como um pontinho preto ou branco na TV. Então eles tinham que mudar a cor da bola para poder fazer ela ser identificada. Você terminou a tempo. Boa. Yeeey. Acabou o tempo. Bota o lápis na mesa. Turner, eu mandei botar o lápis na mesa. Os Mãos de futebol Tão ainda se vetindo por os frias fantôminas? Você sabe que eles são mortos, certo? Isso não significa que os criminosos devem deixar para fazer o que querem. Mas ainda, não seria! Eles não haveria antes deixado o princípio com a polícia nessa? Cara, se tem uma dublagem que eu detesto, é essa linha específica da Osami. Meu Deus, que horrível. Enfim, hoje é o segundo dia aí. Quem foi que realizou as execuções usando esse mecanismo? E essa pergunta é uma pegadinha. Vocês devem achar que é o guilhotim, porque foi ele quem criou o mecanismo. Mas, na verdade, quem usou ele para matar as pessoas é Charles Harry. Samson. É. Não vamos cair nessa dessa vez, Osami. E qual é a razão pela maioria das pessoas não poder se tornar um pescador de Nagarassawa? É porque é uma profissão hereditária. Apenas as pessoas da família podem trabalhar como um pescador. Ou então, se você for muito bem recomendado. Pela própria família. Então, as chances são quase zero. Igual o nosso contador de fãs que apoiam os Phantom Thieves agora. Os Phantom Thieves têm que ser alunos aqui, certo? Eu quero dizer, eles mataram nosso princípio. Não é isso incrível? Há uns mortos entre nós. Agora que você menciona isso, tem um cara em Shibuya que me disse que ele é um Phantom Thief o outro dia. Por real? Você tem que reportar isso. Ai meu Deus, será que é mesmo um Phantom Thieves? Quem será que abriu a boca? Eu vou ter que falar com o pessoal no grupo do Zap. Hoje é o terceiro dia das provas. Anda, comecem! Start! Qual o significado de robota? A etimologia root para robô... Também pode ser a fonte robota, mas não. Na verdade, robota significa trabalho escravo. Por causa de robô e tudo mais, eles seguem as ordens dos humanos. E o que descreve melhor a densidade de estrelas do espaço sideral? Hum! Três melancês no Atlântico, três abelhas na Europa. Eu acho que são três abelhas na Europa. Eu me lembro dessa frase, saindo da boca da professora. E é isso! Acabou! Esse foi... Essas foram as provas... Foi tão fácil assim... Não é possível. Hoje é o último dia de provas, hã? Bem, não deve ser um problema para você. Isso tem sido tão fácil até aqui que eu estou ficando com sono até. Bom, mas é também porque as provas são chatas, então isso dá sono, mas... Você mandou bem! Eu vejo a hora de ver a sua nota. Eu também não vejo a hora, amor. Isso vai ser bem interessante, ver como que o nosso knowledge no máximo vai contribuir para isso. As polícias estão aqui de novo? Sim, parece que é verdade esta vez. Aparentemente, um dos nossos estudantes é um thífio fantômeno. Seriamente? Eu leio a mesma coisa online. Aparentemente, a segurança pública já está no movimento. Ei, sou eu. Tem uma coisa que eu quero falar com todo mundo. Eu vou estar lá no esconderijo. Quer dizer, lá em casa. Ok. Está aberto. Pode entrar. Ah... Ah... Eu... Bem-vindo. Ah... Você é o Cumura Sun. Terceiro ano, certo? É bom vê-la aqui. Por favor, sente-se. Você está bem? Ah... Ah... Sim. Eu sinto muito. Eu vim aqui porque eu... Queria, mas... Eu não sei exatamente o que falar. Eu não sei como falar o que está na minha mente. Ah... Não tem problema algum. Eu também não sou bom falando com outras pessoas. Embora seja o meu trabalho. Como é? Ah... Talvez eu não devesse ter dito isso. E que tal alguns docinhos? Não precisa ser modéstia. Vá, pegue. Obrigada, mas... Eu estou bem. Que conversa... Emocionante, pessoal. Um conselheiro e a aluna. Ah... Ah... Eu devo ser... Bem estranha, não é? Eu vim aqui para pedir conselhos, mas... Eu não consigo dizer nada. Isso não é nem um pouco estranho. Apenas leve o tempo que precisar. Nós... Podemos seguir no seu ritmo. E se você ainda não se sentir confortável para falar no final... Bem... Você pode só vir aqui, tomar um chá e... Voltar para casa. Eu até que gosto da hora do chá. Talvez... Eu me sinta mais relaxada se eu pensar nas coisas desse jeito. Com certeza. Com certeza. Ninguém iria tirar seu estresse se viesse para cá já pensando... Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Agora! Pensar nisso dessa forma pode te ajudar a relaxar e... Tirar o pensamento de estresse da cabeça. Isso também pode te ajudar a ser mais aberta. Relaxar com um pouco de chá. Eu... Faço isso bastante, mas sozinha. Você acha mais relaxante? Yes. As pessoas próximas da minha vida... Elas... Não gostam muito de se sentar comigo e aproveitar um chá. Até a minha família sempre foi... Muito focada só no trabalho. Eu entendo. Eu entendo. Então, a sua refeição... Era na verdade... Igual ao horário do chá? Sozinha? Sim. As refeições eram na verdade... Quase sempre juntas... Quando tinha alguma coisa relacionada ao trabalho envolvido nelas. Eu entendo. Eu nunca estive num patamar social tão alto, então... Eu não sei se eu deveria perguntar, mas... Você já se sentiu... Solitária? Solitária? Sim. Eu acho que sim. Se eu tivesse alguma chance... Eu teria feito qualquer coisa para passar mais tempo com os meus amigos. Hein? Por que não encerramos isso por aqui hoje? Sinto-se livre para voltar para cá a qualquer hora. Ah! Sim! Eu sinto muito. Parece que eu acabei passando da hora do chá... Sem querer. Não tem problema nenhum. Eu até fico feliz. Eu vou trazer alguns docinhos que combinem com o chá da próxima vez. Alguém já disse que o Maruki merece o prêmio de melhor personagem do mundo. Caramba, cara. Que cara fenomenal. Bom! Mas infelizmente não vamos sair com ele hoje. Eu recebi uma mensagem da Futaba dizendo que queria se encontrar. Ainda temos tempo até o encontro, mas... Eu ainda vou cuidar das minhas flores primeiro. Ok, tchau. Eu acho que as flores precisam de água, depois de tudo. Eu sei. Você deve ir ajudar a Haru. Eu vou deixar os outros conhecerem. Eu vou deixar que os outros conhecerem. Você... Um... Você ouviu isso, não é? Eu não estou preocupada com o jardim, caso você se perguntasse. É apenas... Tanto muito aconteceu com mim recentemente. Bem... Talvez eu possa compartilhar isso com você. Eu quero dizer... É bom ter alguém que se conhece da minha situação atual em vida. A base das minhas preocupações é a companhia do meu pai. Deixar com o passado foi difícil. Segundo o quão desesperado o acidente foi, meu pai não tinha uma vontade. Todas as suas contas transferiram para mim. O que significa que de repente eu sou o maior doador em uma companhia de mais milhares. Mas... Eu não sei a primeira coisa sobre a direção de negócios ou a gestão de financiamento. Eu sou. Desculpa, eu não me importe de se preocupar. É apenas... Eu sei que eu sou a filha do presidente. Mas eu nunca pensava que eu ia se envolver em negócios de negócios. Desculpa, eu não me importe de negócios. Me importe de negócios. Eu sou o meu pai e ministro. Me mandava responder por todas as coisas que eu não me pergunto. Assegências... Stocks? É claro que algumas pessoas só querem chegar na minha boa parte, mas eu não sei quem eu posso confiar. Eles tentam nos sentir confortável por dizer coisas como, não se preocupe, ou, deixe-me para mim. Mas parece que eles realmente só estão ficando bom para que possam ter suas mãos na minha conta de bancada. Eu... Eu nunca percebi que eu poderia ser tão confiável de outras pessoas. Ah, eu me desculpe por rantar sobre essa questão. Eu acho que fazendo isso me ajudou a calmer um pouco, mas... As pessoas que eu consultei até agora são os empreendedores. Mas eu acho que o que eu realmente precisava era alguém mais perto da minha própria idade, mais perto da minha própria visão. Hmm... Um... Se não é muito problema, podemos falar sobre isso novamente alguma outra vez? Em retorno, eu vou... Hmm... O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho talentos uníquos. Como é isso? Você sabe, jardim. Eu estou bem conhecida com isso. Um pouco de anos atrás, eu até consegui criar uma fruta tropica no balcão na minha casa. Para ser honesto, isso é o que eu faço quando estou solucionada, para tirar a minha mente de tudo que aconteceu. Oh, isso é verdade. Eu coloquei alguns vegetais no restaurante na minha casa na minha casa. Você ainda tem algum tempo, não é? Você gostaria de esperar aqui um momento? Eu coloquei essas aqui em esses plantares, e coloquei-as eu mesmo não há muito tempo. Não há muita consistência para as cores ou forma, mas... Você gosta de vegetais? Isso é bom para saber. Mas, para dizer a verdade, eu tenho um favor para perguntar sobre você. Eu gostaria de receber a opinião de Sakura-san sobre minhas vegetais. Você acha que eu poderia trazer a minha próxima árvore para o seu café? Obrigada, eu tenho certeza que o Sakura-san me dará sua honesta opinião. Eu vou garantir que esse próximo árvore é muito bom. Então, vamos para a casa? Eu acho que estou ficando realmente. Eu não posso concentrar em todo o mundo. ...empreendendo a opinião de todos, e imediatamente agindo sobre eles. Para fazer esse curso natural de ação uma realidade, eu... Ah, de novo? Isso é tão louco! Mais importante, o que é isso que você quer falar? Você disse que algo estava no seu mente antes, mas você conseguiu descobrir o que era? O medjet que eu abandono não era o real. Huh? Você não era o real, mas? Oh, uh... O cara que se chama medjet depois de mim não é o outro do outro dia. O que você quer dizer? O código escrito por aquele cara o outro dia é diferente do outro do passado medjet. E... isso significa? Um código é como suas ferramentas. Não importa como você tenta desguiar, suas próprias coisas aparecem em ela. O outro do outro dia foi cortado e pastado com nenhuma consistência, nenhuma habilidade. Mas não há várias pessoas do mundo que são parte do medjet? Não poderia ter sido feito por alguém que se reuniu recentemente? Como eu diria isso? Esse código não foi feito por ninguém interessado em criação. Em todo lugar. No mínimo, não há como se fosse um membro de medjet. Então alguém usou o nome do medjet para provocar os fãntomas? Por que motivo? Poderiam estar fazendo isso por um divertido? Foi na hora da hora que a gente começou a ser popular, então talvez eles queriam entrar no hype. Espera um minuto. O que se é o outro caminho? Por que eles usaram o nome do medjet para fazer os fãntomas conhecerem? O que? Isso não faz sentido! Eu realmente pensava o mesmo que Makoto. Por que isso? Você sabe como eu disse que o código é como os fãntomas? Eu encontrei essas fãntomas em algum lugar completamente diferente. Onde é isso? O site Fanta Aficionado. Há traces de ele sendo imediatamente tampado de fora. Onde está? Por verdade? Para a vacância de vermelha, o canto de acesso foi feito muito maior do que o número real. O mesmo com os rancos. Especialmente o momento em que o presidente Okumara se rancou primeiro. Então, os que provocaram o grupo e os que tamperaram com o site são a mesma pessoa? Eu acho que estou começando a ver a grande foto. Os provocados do medjet e o tamperamento do site nos trouxeram atenção como resultado. E além disso, a nossa razão para atingir a Okumara foi influenciada pelo público e os rancos. O tempo perfeito e o objetivo perfeito. Se ambos os dois foram fechados... Isso tudo faz sentido. Então, o culprado estava planejando colocar a culpa em nós desde o começo? Não, não é. Isso é tudo hipotético. Nós não temos qualquer evidência difícil. Mas se todas as suas deduções se tornam a ser correta, isso significa que nós estamos jogando em suas mãos durante os últimos dois meses ou então. Nós temos que estar sobrepensando as coisas. Eu quero dizer, estamos falando de as rancos e o medjet. Todos fizeram um grande problema sobre isso. Se tudo isso fosse feito... Então... O que tipo de cara que nós fazemos um inimigo? O que tipo de cara que nós fazemos um inimigo? Não há sentido de se preocupar com a especulação. Não há sentido de se preocupar com a especulação. E com o suicídio... Nós temos que sobrepensar isso. Mas nós não sabemos mesmo quem estamos contra... E aí, você acha que nós estamos caindo em outra caixa? Mesmo nesse momento? E aí, nós temos que irmos. E aí, nós temos que irmos. É mais perigoso, acabei de se acelerar para a conclusão e acreditando que nós temos que descobrirmos. Mesmo se isso é a acção de um inimigo meticuloso, nós temos que voltar para eles. Nós precisamos encontrar uma clima, não importa o que. Eu? Eu disse que você recomendou essa reação de você mesmo, senhor. Por que você escolheu alguém tão inexperiente como eu? Quando o caso do princípio do Shujin foi governado um suicídio, você pensou que se abençoe. E você provou sua conexão com os fãs de fãs. Isso é baseado principalmente sobre esse atendimento. Eu estou honrada, senhor. O problema do fãs de fãs de fãs é agora uma crise nacional. As expectativas são muito altas para nós prósitos públicos, como nós somos os executores da justiça. O pessoal e o planejamento serão para você nesse caso. Você também terá a polícia sob seu comandante. Eu gostaria de você que se abençoe essa operação. Você tem que dar uma resposta. Você aceita a tarefa de erradicar os fãs de fãs de fãs? Eu lhe darei tudo que eu tenho. Nós precisamos preparar uma posição mais alta para você também no caso de que você succeede. Eu não desejo aplicar pressão de fãs 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 de fãs. Eu estou de casa. Oi, sess. Deixem-se para você? Não, está tudo bem. O que é um bairro? Não precisa. Eu só vim para dar uma mudança de fãs. Você vai ficar em trabalho então? Eu fui entrustada com uma tarefa muito importante. Você parece que não é muito difícil, mas você não está cansada? Como adulto, haverá momentos que você aceita uma tarefa que a fãs não é tolerada. É tudo para mim se eu não conseguiria isso. Mas ainda assim, se você fosse quebra-se de fãs de fãs de fãs... Essa é minha única chance de receber uma promoção. Eu ouvi que os deteus estão vindo para a sua escola. Isso deve fazer isso difícil de se concentrar em suas estudias. Não se preocupe, mas tudo será pronto. O que você quer dizer? Eu vou encontrar os fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. É essa a tarefa importante que você mencionou? Não é nenhuma sua preocupação. Meu Deus. Siss tem a sua vista sete nos fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. E no Shujin Academy em particular. Isso é ruim. Eu preciso deixar todo mundo saber. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é bom. Espera. Nós... Já estamos sendo investigadas? A polícia está fazendo isso em segredo então. A operação pode estar em uma escala muito mais diferente do que sabemos. Espera aí. O que é esse SU afinal de contas? Obrigado por perguntar, Ridge. É a Unidade de Investigação Especial. Uma equipe de elite que lida com grandes casos do governo e tudo mais. Eu já ouvi o nome deles nos noticiários. Eles estão em todos os cantos. A parte mais bizarra é que eles nunca perderam um caso contra um suspeito em sei lá 50 anos. Se eles forem atrás de você você está ferrado. Eles são a melhor equipe de investigação no Japão. Nós vamos ser presos? Isso não parece uma medida um tanto extrema? Certo ou errado? Eu acho que nós somos famosos já até esse ponto. E como esse país é governado pela lei, eles não podem simplesmente ignorar que nós continuamos à solta. Nós podemos ser os infantiles, mas isso é terrível. Eles provavelmente já terão uma lista de suspeitos bem definida. E não me assusta desse jeito. Mas está tudo bem. Eles não têm evidência nenhuma. Sim. Embora eu imagine que eles estejam atrás de alguma enquanto nós falamos. Sem chance que eles vão encontrar alguma coisa. Ah... É só uma questão de tempo. Temos que nos apressar e fazer alguma coisa contra isso. Tudo vai estar bem. Apenas que eles conhecem sobre o Metaverse, não tem jeito que eles vão ter alguma informação sobre nós. Ah, sim. Eu espero, Morgana. Que bela hora para isso acontecer, hein? É, nem fala. Nós já estamos sendo investigados e eles provavelmente já imaginam que seja um estudante da Shujin. Não é. Bom... Tudo o que eu posso fazer é... Relaxar. Manter a poeira baixa e tudo mais. O que eu adolescente da minha idade eu faria numa hora dessas? Ah, sim. Decorarei o quarto com o bonequinho que ele ganhou na máquina de gancho. E... Hum... O que mais eu poderia fazer para manter a minha suspeita bem baixa? O adolescente é esse momento. Mesmo estando nervoso, ele jogaria um videogame. É isso. Perfeito. Como eu não pensei nisso antes? Bom... Vamos lá. Ah... Star Fornius. Eu não preciso mais de charme nem de... Cara, eu não preciso de nada. Eu só... Eu só quero o guts desse Star Fornius. Bom, vamos começar. Vamos lá, Mona. Me ajuda aqui. Ah... Um novo tipo de inimigo. Tenta mirar neles e... Uh, uh. Bom trabalho. Uau. Não tem mais inimigos na tela. O chefe está chegando. Ah! Aí está ele. Tem um monte de estetáculos. Você não pode tentar destruir ele primeiro. Ah, tá legal. Vamos lá. Ah... 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 Meu Deus. Uh. Isso foi no zero, não foi? Edição, quem pode botar aí quanto que foi e em que momento que foi. Eu sou Edição. Eu estou tentando enganar. Uau. Você conseguiu vencer esse nível. Eu estou impressionado. Eu também. Isso foi por muito pouco, cara. Foi muito pouco tempo que eles me deram. Imagina o terceiro nível disso daqui. Como é que deve ser? Eu não quero imaginar. Eu só quero fazer ele para ganhar logo meu guts. Embora... Ainda vai demorar um pouco para eu parmos ele, mas... Ai, meu Deus. Será que tem como parar de subir ou diminuir na real? Isso. Eles ainda não encontraram os fetos tivos. O governo e a polícia são inúteis. Eles sequer estão tentando. Eu acho que sim. Um grupo misterioso de assassinos e um governo inútil. Onde foi parar o nosso mundo, afinal? Todos estão falando mal da gente. É... Fazer o que? Tem dias de glória e dias de lixo. Eu sugeriria para ficarmos mais acostumados com os dias de lixo, mas... Tudo bem. Acabou. As casas de agosto... Do... 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 tá legal preste atenção a polícia está aqui na escola hoje então tentem não entrar no caminho deles e atrapalhar em nada tudo bem assim e por vários motivos o festival escolar foi adiado para o dia 25 teve um papo de cancelar ele tudo mais mas não poderíamos fazer isso com vocês tem certeza que os preparativos vão ser complicados mas tem que não existe mais desse ano a sério um dia de semana que motivos foram esses com todas as coisas do que a mochida esse ano acho que não é uma surpresa os caras se esqueceram que o diretor deles morreu tem alguns dias aparentemente a polícia vai interrogar todos os alunos daqui hoje falando sério a polícia está na chuja eles não vieram à minha escola hoje pelo que parece eles estão chamando os estudantes individualmente para falar com eles em uma sala espera isso quer dizer que nós vamos ser chamados também os alunos do segundo ano irão ser chamados a partir da tarde então se preparem mentalmente para isso eles vão estar atrás do culpado né não quem sabe tome cuidado pessoal vocês talvez não deviam dizer muito eles vão ver qualquer mentira que vocês tentem inventar eu sei eu sei de qualquer forma vamos evitar falar algo desnecessário o cabelo koma kisan e youtube o gogath a hãm why together why they probably have one of you wait outside that's how they've been doing it so far Oh, sim, certo. Essas são as instruções que os detetives nos dão. Só não diga mais do que é necessário e tenta se acabar com isso rápido. Seja. Desculpe de tomar seu tempo. Isso vai acabar rápido. Vamos ver. Ah, sim. Você é o que está agora sob a aprobação. Dizem que você teve uma disputa com o Sr. Kameshida. Você é mais forte do que você olha. Você trabalha com um grupo muito interessante. Yusuke Kitagawa e Haru Okumura? Mais amigos, mais melhor, certo? Desculpe de ter tomado seu tempo. Você é livre para ir agora. Oh, eu quase esqueci. Há mais uma coisa que eu preciso perguntar. Obrigado. Você acha que os escravos fantônicos estão associados com essa escola? Surpreendente, essa é a resposta que recebemos de muitas pessoas de sua idade. Obrigado por seu tempo. Sua resposta vai servir de material ótimo referência. Takamaki-san é a próxima. Você pode pedir que ela come in? Eu fiquei tão nervosa. Eu quase estudei algumas vezes. Eu pensei que estava acostumado a polícia perguntar agora também. Parece que nós todos nos perguntamos as mesmas perguntas. Isso é assim que eles te acham. Eles fazem isso no propósito, então esperam para alguém que se despegue. Eu espero que você não. Foi provavelmente tudo bem. Eu seria capaz de fazer isso se eles olhassem o que as minhas mãos eram. Eu pensei que meu nome também vai surgiria. Parece que não podemos pegar a polícia hoje em dia. Ei, você achou que aquele cara detetive estava assustado? Não é para mim. Você parece que alguém que se despegue com os criminosos perigos. Desculpe por tudo isso. É por causa da minha irmã. Isso não é verdade, Mako-chan. Não é como se eu não preguntei que isso ia acontecer. Mas agora que isso se tornou realidade, eu não sei o que fazer. Nós precisamos garantir que não se despegue com dúvidas e trabalhar para nos nomes, certo? Certo. Não é a culpa de você, Makoto. Eu vou tentar ver como tão longe essa investigação realmente é. Eu também estou preocupada com a polícia, mas até agora, qualquer pessoa na cidade pode ser um mole. Nós também fomos tão popular. Haru, posso te pedir para procurar os seus pais de perigos para dúvidas sobre um culpito possível? Eu... eu sei que isso pode ser difícil para você. Não, é tudo bem. Agora não é o momento para eu olhar para fora. Como para todos os outros, você precisa ser cuidadosos de como você gastou seu tempo na escola. Então, eu decido que vocês três, de segundo ano, me acompanham na comissão de executivo de futebol. Por que? Isso nos permitirá se juntar sem se despegue com dúvidas. E, além disso, tentar se despegue com dúvidas, nós só fazemos o contrário. E, além disso, eu vou ter cuidado com dúvidas. E, além disso, eu vou ter cuidado com dúvidas. E, além disso, eu vou ter cuidado com dúvidas, mais tempo que eu vou ter cuidado com dúvidas sobre tudo isso. Não importa o que acontece, eu não quero despegue com dúvidas. Não se despegue com dúvidas! Vamos tentar descobrir quem é o culprito real, ok? Claro! Isso é mal! Alguém está tentando incriminar a gente! É... Nem fala! As coisas viraram de cabeça pra baixo, de uma hora pra outra. Aparentemente, a polícia não suspeita da gente, digo. Que trabalho terrível de detetive foi aquele que eles fizeram nos interrogando. Eles não conseguiam nenhuma resposta com aquilo! Mas, enfim, eu não vou subsimar o trabalho da polícia. Embora, parece que foi inútil. Bom, estamos sendo procurados. Pelo menos, os Phantom Thieves estão. Então, eu acho que temos que jogar pelo seguro agora. E, como o Mona disse, ficar na defensiva. Bom, pessoal. Os próximos eventos que vão seguir aqui na história serão bem interessantes. Iremos nos preparar para o festival escolar e... Tentar andar com a poeira baixa. Que pode ser difícil com o Reelge do nosso lado, mas nós vamos nos esforçar. Enfim. Eu estou muito ansioso para os próximos eventos e... Para os próximos episódios. Eu espero que vocês também estejam. Então, é. Um grande agradecimento por você ter assistido até aqui. E, é claro, também aos membros Phantom Thief. Que apoiam esse canal de uma forma estrondosa aqui. Embora não temos muitos... Ajudando agora o Fansite, apoiando o Fansite. Nós temos os membros Phantom Thief. Então, se vocês querem apoiar os Phantom Thiefs, se tornem um membro Phantom Thief. Brincadeira. Apenas virem esse membro se você puder. Mas, enfim. Um obrigado especial ao Conan Renda, a Jordana Garcia, ao Zeke Pouls, ao Preda Jogos, a Rantaro Mamiya, Panquequinha e ao novo membro Phantom Thief, o Dark. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Está sendo incrível trazer essa série para vocês. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Quando iremos ver o que a gente pode fazer para não chamar muita atenção da polícia. Tchau, tchau.